Olá, muito obrigado, estamos de volta, né gente? É, depois de uma semana com muita correria. Bom, o motivo acho que vocês já sabem, nós já colocamos lá na página do Cubo Notícias no Facebook, a gente teve um problema aí a semana passada no nosso computador e em decorrência disso não tivemos o jornal ACN na semana passada. Muita gente ficou preocupada, algumas pessoas mandaram mensagens, gostaria de agradecer a preocupação de todos, acho que o problema está resolvido, ainda a gente tem que calibrar muita coisa aqui, câmera do jeito que estava antes, iluminação, tudo, porque mexeu, desconfigura, você precisa arrumar tudo, então a gente está levando ainda, não do jeito que eu quero, mas está indo aqui. Então, para você, obrigado pelo seu carinho, quero agradecer muito meu amigo Júlio Sanches Júnior, que deu, nossa, ele não quebrou uma árvore, ele quebrou uma árvore, ele não quebrou um galho, ele quebrou uma árvore inteira, né, para ajudar a gente aqui, se não fosse por ele, talvez ainda não estivéssemos voltado, quero agradecer a todos que nos acessam, curtam a nossa página do Cubo Notícias, lá no Facebook, tem também no Instagram, está muita iluminação aqui ainda, preciso acertar todas essas coisas aqui, o meu nariz está brilhando, o Mike Bozo, enfim, então para você, mais uma vez o nosso grande abraço e agradeço a todos pela preocupação, ah, deixa eu só dar um aviso aqui para você que está nos assistindo desde já, um aviso de que o nosso e-mail, o nosso e-mail lá do Cubo Notícias vai, a partir do dia 12 de setembro vai mudar, ah, Wellington, você vai mudar por quê? não é porque eu quero, a gente recebeu um comunicado do UOL, que é o proprietário do ZipMail, onde hospeda aí algumas contas de e-mail, nosso e-mail é o Cubo Notícias arroba ZipMail, aí o UOL mandou uma mensagem que vai desativar todas as contas ZipMail e quem tem o ZipMail tem uma grande oportunidade, segundo o UOL, de assinar o UOL, o e-mail UOL, assinar, pagar, então segundo o UOL, eles vão cancelar o e-mail gratuito do ZipMail para que as pessoas paguem pelo UOL, e ainda falam que isso é uma grande oportunidade UOL, com o perdão da palavra, vá à merda, tá? Vá à merda Uma coisa que é gratuita, vocês estão achando que eu vou pagar? Pagar? Eu? Um dólar e nove centavos, acabam de ir para o lixo, dois dólares, pegaram fogo Eu não acredito nisso, quarenta e nove centavos de leite derramado na minha mesa Ah, alguém vai beber esse leite Não, 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 não Muito obrigado, tá? Ainda fala, grande oportunidade, nós vamos cancelar as contas ZipMail Mas você tem a grande oportunidade de assinar um e-mail UOL Assinar, pagar, ah, ah, tá, claro, sim Então, gente, assim que a gente atualizar o nosso e-mail, o e-mail do Cubo Notícias A gente vai estar colocando lá no nosso contato, lá do site E eu vou estar passando aqui para você também, tá? Eu vou abrir uma nova conta de e-mail Claro que não paga, porque pagar, não, não Fome e miséria ficou no tempo do Sarney, irmão Estou precisando de uma moedinha para a gente ter um pote de cachaça para beber na praça E uma coisa eu te garanto É a única verba que você vai aplicar dentro do teu país que não vai ser desviado Né? Para que pagar? Então vamos lá, o Jornal OCN está de volta E hoje nós temos notícias de Porangaba e região Nós vamos começar com a previsão do tempo Tem mudança no tempo de novo Nesta semana, você vai saber quando e como será essa mudança Temos um caso de desaparecimento em Tapiraí Mãe de jovem que desapareceu ao sair de casa para comprar colchão Relata medo Nós vamos falar também na cidade de Garça Um assunto que é bem parecido com o que nós já falamos aqui recentemente Sobre concessionária fechar entradas, acessos A justiça mandou concessionária liberar a estrada rural usada como rota de fuga de pedágio em rodovia Mais uma batida frontal, mais um acidente registrado nesse final de semana Infelizmente uma mulher perdeu a vida aqui no interior de São Paulo nesse acidente Outro acidente também em Motocatu Um carro que ficou destruído após se chocar contra um cavalo solto na pista É fogo né gente Tem também o flagrante Foi registrado por câmeras de monitoramento um acidente fatal Onde um motociclista jovem de 22 anos Foi vítima de negligência de um motorista vagabundo que fugiu do local do acidente ainda Nós temos também outro caso que é de cair o queixo Aconteceu também em Motocatu Caso que está sendo investigado de agressão a crianças especiais Agressão a crianças especiais registrados numa creche em Motocatu Sendo investigado E com as notícias de Porangaba nós vamos falar sobre a inauguração da Casa da Advocacia Aqui em Porangaba Que deu uma homenagem ao saudoso Fio Ribeiro Recebe o nome João José Ribeiro Nós vamos destacar também fatos policiais que aconteceram na nossa cidade nesse final de semana Procurado pela justiça PM prende homem Que estava sendo procurado por roubo e receptação em Porangaba Temos aqui o famoso manezão otário Bandido preso pela segunda vez Pela segunda vez esse alimento furtou um veículo Sofreu um acidente e foi preso Na realidade já é a terceira vez que ele furta veículos Já é a terceira vez que esse vagabundo vai preso por este crime E é a segunda vez que ele furta, sofre um acidente e vai preso E vamos também destacar o boletim Covid-19 Infelizmente novos casos continuam surgindo Não tivemos aí o zerar dos casos na nossa cidade Bom, vamos lá Mais uma vez nosso agradecimento a você Jornal OCN de volta Para a alegria de muitos e tristeza de poucos Bom, vamos lá Previsão do tempo A cidade de Porangaba e também toda a nossa região Terá mudança no clima nesta semana É E olha, eu já vou te preparando Você está dando sol hoje? Amanhã também sol, algumas nuvens, não vai chover Você tem cobertor aí precisando lavar para o frio? Você está achando que o frio já passou? Tá? Não Você se prepare que sábado a coisa vai apertar aqui na cidade de Porangaba Vou passar a previsão do tempo para você Não só para Porangaba Cidades da região também vão acompanhar essa tendência Porque é uma nova frente fria que está chegando por aí A partir da noite de terça-feira Então vamos lá Previsão do tempo Hoje, segunda-feira, a gente viu que o tempo está gostoso, está agradável, né? Então, amanhã também, terça-feira Durante o dia vai fazer até calor, 31 graus A mínima é de 16 a noite Algumas nuvens no céu, sem chances de chuva Mas na quarta, é Na quarta, chove Olha só, previsão de chuva para Quarta, quinta e sexta Quarta-feira, sol com algumas nuvens Aí, à tarde, o tempo vai fechando E vem pancadas de chuva à tarde e à noite A mínima é de 18 Ou seja, não vai até Nem... À noite não vai fazer tanto frio, não Mas de dia já vai dar uma refrescadinha 26 graus Na quinta-feira Vai acompanhar mais ou menos essa média aí 16 de mínima Máxima de 24 Sol com algumas nuvens durante o dia Aí, à tarde, vai fechando o tempo E algumas pancadinhas de chuva A qualquer hora do dia, tá? Mas o sol chega a aparecer ainda na quinta-feira Assim como na sexta Só que na sexta Ah, na sexta a coisa já começa a apertar o calo, né? Para quem não gosta de frio Sol com muitas nuvens, viu? Período de céu nublado Vai chover durante o dia À noite o tempo vai ficar mais firme À noite o tempo abre Aí a temperatura dá uma despencada, né? Porque na quinta a mínima vai ser de 16 Na sexta vai ser de 10 E a máxima não vai passar de 18 graus Na sexta-feira, não E eu já vou adiantando Não tá aqui Nessa tela aí que você tá vendo com a gente Mas no sábado a previsão é de que a temperatura Fique em torno dos 2 graus A mínima E não passe dos 17 na máxima Então, sabadão de frio Já na próxima semana Segundo a previsão E agora Até amanhã à noite Teremos um tempo mais firme Mas de quarta em diante Vem chuva E no sábado Dá-lhe frio Sexta e sábado Já vem o frio Bom, gente E agora com as notícias da nossa região Vamos acelerar o passo aqui Porque tem muita informação pra você Nesse jornal OCN Desta segunda-feira Nem falei que dia era hoje Segunda-feira Dia 15 de agosto A mãe de uma jovem de 23 anos Que desapareceu Após sair de casa Pra comprar um colchão Na cidade de Itapiraí Aqui no interior de São Paulo Essa mãe tá desesperada Ela relatou pra reportagem do G1 TVT Que tá passando momentos muito difíceis Tá passando momentos de grande aflição Conforme o boletim de ocorrência Essa moça aí que você tá vendo É a Francine Antune Ortiz Ela foi vista pela última vez Na quarta-feira, dia 10 Quando pegou um ônibus Com destino à cidade de Piedade Piedade É vizinho ali a Itapiraí Francine nunca fez isso Não é o perfil dela Era pra ela voltar no ônibus às 11 Comecei a ligar pra ela Mas só da caixa postal Meu coração de mãe já sabia Que tinha acontecido alguma coisa Eu não consigo dormir Com tanta incerteza e sofrimento Como mãe Eu tento ficar firme Mas estou perdendo as esperanças Lamentou a dona A dona Rosana Antunes Segundo a família No dia do desaparecimento Quarta-feira A Francine tava vestindo Uma jaqueta verde Carregava apenas uma bolsa Com a carteira e o celular Só que desde então Parentes não conseguiram mais contato com ela Ela que trabalhava como atendente De um supermercado Há quatro dias Sem notícia da jovem A equipe da Guarda Civil Municipal E das Polícias Civil e Militar Se uniram pra fazer buscas Nos possíveis trajetos feitos por ela Incluindo a rodoviária de Itapiraí E Piedade A polícia disse que tá investigando Mas não vejo progresso E as pessoas estão passando Muitas informações desencontradas Sem prova nenhuma Eu acho muito estranho Numa cidade como Itapiraí Ninguém ver a Francine subir no ônibus Isso só deixa o meu coração mais aflito Desabafou aí a mãe da jovem De acordo com parentes e amigos A Francine não tem histórico De desaparecimentos e vícios Nem vício ela tem A dona Rosana, mãe da Francine Contou pro G1 Que ainda está preocupada Com o que pode ter acontecido Com a filha E pede o apoio das pessoas Minha filha é uma pessoa correta Nunca deu trabalho Meu maior medo é que alguém Tenha feito mal a ela Meu coração dói só de pensar Peço as pessoas que ajudem Nas buscas Me ajudem a encontrar A minha filhinha Apelou a mãe Bom A gente não pode dizer outra coisa A não ser pedir que as pessoas Que possam ter visto Essa garota na nossa região Se alguém a viu Entrar em contato com a Polícia Civil 181 É o Disque Denúncia É gratuito E preserva a identidade Das pessoas que Que entram em contato 181 E também a Polícia Militar Pelo 190 Ok gente Bom Vamos lá Cidade de Garça Agora né A Justiça De Marília A qual coordena ali O município de Garça Determinou que a concessionária Que administra a rodovia Comandante João Ribeiro Barros ASP 294 Desobstrua Desobstrua Uma entrada rural Que é usada Como rota de fuga De praça de pedágio Instalada No quilômetro 428 Em Garça É aquele negócio A concessionária É muito espertinha Igual falei agora A pouco do UOL O UOL Vai cancelar As contas de e-mail Zip e-mail Pedindo para que as pessoas E ainda fala Que é uma grande vantagem Assinem e paguem Pela conta de e-mail No bol É aquele negócio Põe no nosso fote Para ganhar dinheiro É o que as grandes empresas fazem Só pôr na nossa Nas nossas costas Né Para ganhar dinheiro Foi o que essa Essa concessionária Tentou fazer Aí a ação Foi publicada Sexta-feira Agora dia 12 Foi movida pela prefeitura Da cidade de Veracruz Cidade ali da região Que também é afetada Pelo fechamento Da estrada rural A VCR 020 Se há uma cidade Ou melhor Se há uma estrada rural Municipal Essa concessionária Não tem Não tem nada Que interditar Não tem nada Que fechar Não Mas é rota de fuga Do pedágio Vamos empurrar No traseiro Dos moradores Né concessionária Não tem o nome Da concessionária Aqui Ah Concessionária Eixo São Paulo Eixo Aonde que está o eixo Não está em São Paulo O eixo está enfiado No nosso Lombo Aí É Os moradores Entraram com essa ação Uma vez que Os moradores De um bairro rural São impactados Pela cobrança Da tarifa Em deslocamento Para o centro Da cidade O cara Sai do bairro Para o centro Da cidade Precisa pagar Pedágio Ainda Sem vergonhas Dessa concessionária Eixo São Paulo Os senhores São sem vergonhas Foram lá E fecharam a entrada Para que as pessoas Os moradores Da própria cidade Pagassem pedágio Vão para o quinto Dos infernos Cambada De bandidos Ladrões Segundo a sentença Do juiz Da vara Da fazenda Publicada De Marília Até Raiva Na gente O doutor Valmir Idalêncio Do Santos Cruz Concessionária Eixo São Paulo Fica obrigada Não apenas A desobstruir Essa via Como também A isentar Da cobrança De pedágio Os moradores Do bairro Araquá E os veículos Oficiais De administração Municipal Sob pena De multa diária De 30 mil reais Em caso De descumprimento Consultada Pela reportagem A eixo São Paulo Informou em nota Que já deu Cumprimento A ordem De abertura Dos locais Por ela Fechados Os quais Nenhum Se deu Em descumprimento A ordem Judicial Anterior A concessionária Ainda que Ainda diz Que apresentará Nos autos Do processo Suas justificativas Para conhecimento E deliberação Do juiz A justificativa É que vocês querem Empurrar na bunda Do povo Para eles pagarem Pedágio Tá Essa é a justificativa Não tem outra A decisão Representa mais um capítulo Na disputa judicial Em relação ao acesso Que garante desvio Da praça de pedágio Em setembro Do ano passado A justiça de Marília Havia determinado A reabertura do acesso Mas a concessionária Recorreu ao tribunal De justiça Que determinou O fechamento Da estrada rural Que passa dentro De um sítio De garça Na decisão Publicada Na sexta-feira O magistrado Alega que A via vicinal Não é objeto De concessão E por isso Não poderia ser Fechada pela concessionária Com defensa metálica Com a finalidade De obrigar A passagem Obrigatória Pela praça De pedágio Que cobra Cerca de R$ 20 Nos dois sentidos Ladrões R$ 20 A concessionária Também foi condenada Em razão Da sucumbência De arcar Com os honorários Advocatistas Da ação No valor De R$ 5 mil Diz aqui a decisão Do juiz Não pode a concessionária Requerida Assim Avançar sobre bem Público Pertencente A municipalidade Sem base legal Contratual Para tanto Impedindo a livre Circulação De pessoas E veículos O fato De a estrada Servir De fuga Do pedágio Não autoriza Sua obstrução A estrada Municipal Não é de concessão Deles E eles foram lá E fecharam Só para Fazer os moradores Pagarem R$ 20 Para sair De um bairro Para ir no centro Da cidade R$ 20 Na ida E na volta Roubar E roubar E roubar Concessionária Eixo São Paulo Mais uma batida Frontal Muitos acidentes Acontecendo De batidas frontais Eu estou cansado De falar Estou abismado Com o que anda Acontecendo Nas estradas Paulistas Uma mulher Morreu No município De Araras Aqui no interior De São Paulo Após bater o carro Que dirigia Contra um caminhão Batida de frente Um carro com caminhão Infelizmente A motorista A mulher Não resistiu Aconteceu No último sábado A vítima de 31 anos Ficou presa As ferragens Não resistiu A os ferimentos O caminhoneiro Nem se feriu O acidente aconteceu No quilômetro 9 Da estrada rural Fábio da Silva Prado A ARR 020 Entre os bairros Eliu Rute E cascata Na zona rural Segundo a polícia Civil A mulher Dirigia um carro Chevrolet Cruze O veículo Saiu da faixa Ela Saiu da faixa Não se sabe ainda Por que Ela saiu da faixa Invadiu A faixa contrária E bateu de frente Com o caminhão Carregado com areia Com a colisão A vítima ficou presa As equipes De serviços De atendimento O SAMU O resgate Do corpo De bombeiros Foram acionadas Mas Ela morreu No local Do acidente A polícia Está investigando As causas Outro acidente Aqui Acidente grave Na madrugada De domingo Em Botucatu Segundo as informações Apuradas pelo jornal Acontece Botucatu Siena se chocou Violentamente Contra esse cavalo Tem mais imagens Mas são tão chocantes O animal morto Ali A gente vai colocar Só essa Aconteceu na rodovia Alcides Soares O acidente Aconteceu por Por volta Aí das Não tem horário Aqui não? Não, não tem O acidente aconteceu Perto da ponte Rio Capivarinha Foi na madrugada Mas não diz o horário Aqui não Foi perto do Rio Capivarinha O carro ficou Está vendo aí Com a frente Totalmente destruída Os dois ocupantes Foram socorridos Com ferimentos E o cavalo Morreu no local O jornal Acontece Botucatu Fez contato Com as forças De segurança Obteve informações Que uma equipe Do canil municipal Esteve no local E constatou A presença Do animal na pista O Acontece Botucatu Conversou com o condutor Do carro Que contou ter passado Por atendimento No pronto-socorro Do hospital das clínicas Junto com outro Ocupante do veículo Ambos são de Piracicaba Com família em Botucatu Apesar da violência Do acidente Os dois passam bem Uma equipe Da defesa civil Foi até o local Para retirar o animal Da pista E a polícia civil Deve apurar o fato E chegar até o responsável Do animal Que deve ser punido Criminalmente Já que é crime Deixar animais Na pista Agora nós vamos Para imagens Aqui De um acidente Imagens Que estão publicadas Lá no Canal do Youtube Do jornal Agência 14 News Você está vendo Imagens aí Da vicinal Tarsílio Barone Sentido Bairro Centro Lá em São Manuel Wellington Godoy De 22 anos Estava transitando Com sua motocicleta Por essa via A Tarsílio Barone Sentido Bairro Centro Quando um veículo Palio De cor branca Que transitava No sentido contrário Foi fazer uma conversão À esquerda Para entrar no bairro E acabou colidindo Com a moto De Wellington O jovem foi arremessado Alguns metros À frente Ainda bateu Contra Uma placa De sinalização De trânsito Populares Que passavam Pelo local Acionaram A polícia E uma ambulância Socorrido Por pronto-socorro De São Manuel Mas devido A gravidade Dos ferimentos O Wellington Foi transferido Para o Hospital Das Clínicas Da Unesp Em estado grave E não resistiu Ele faleceu Você viu Nas imagens Que o condutor Do veículo Cortou A preferencial Da via E deixou O local Do acidente Ele fugiu Esse vagabundo Sem prestar Socorro Às vítimas A vítima No caso Ao motociclista Ao meu charal Wellington Godoy No boletim De ocorrência Registrado pela PM No plantão De Botucatu O motorista Do carro Foi qualificado Ele E a passageira Que estavam No carro Não se feriram Consta No mesmo documento Que o motociclista Não era habilitado Ou seja Estava todo mundo Errado O Wellington Godoy Não tinha habilitação E o condutor Do carro Estava com a CNH Vencida Desde 2017 Mas Quem erra Nitidamente Aqui O motociclista Pode até Não ter habilitação Mas a gente Vê também Ele Em alta velocidade Na via No momento Que é o choque Essa molecada De 18 20 20 e poucos anos Pega a moto E acha Que está Sentado Numa Ferrari Está sentado Num caça Aí taca Corre Aí entra Alguma coisa Na frente Não dá tempo De frear E senta O veículo Num poste Num carro Foi infelizmente Esse caso Então estava Todo mundo errado Mas quem Predominou no erro Ali Foi O motorista Do carro Que cortou A preferencial Para entrar ali Né E recebeu O impacto E Para piorar a situação Fugiu Do local Do acidente Eu já falei A semana passada Inclusive Se nós vivêssemos Num país Sério Pessoas que Fogem Do local Do acidente Após causar Uma vítima Sendo ela De ferimento Ou fatal Deveria ficar Dez anos Presa Pessoa que foge Do local Do acidente Dez anos Presa Sem direito A nenhuma Progressão De pena Dez anos Fechado E depois Perder Definitivamente O direito De dirigir Nunca mais Tira carta Na vida Mas isso Se nós Vivêssemos Num país Sério Como não Vivemos Infelizmente A gente Vê muita Gente Encher O rabo De cachaça Bater Aí Atropelar Os outros Bater No carro Dos outros Matar As pessoas No trânsito Fogem Do local Do acidente E não Dá Nada Absolutamente Nada Isso A gente Está cansado De ver Por aí Esse caso É de um Absurdo Polícia Civil De Botucatu Está pedindo Para que mais Testemunhas Possam procurar A Delegacia Da Defesa Da Mulher Após graves Acusações Que surgiram Contra funcionários Atenção Não é funcionário Ou funcionária Não é um comportamento Que parece ser isolado De uma única pessoa São denúncias Contra funcionários Funcionários Da escola Nair Pérez Em Botucatu O caso Veio à tona No dia 10 Quarta-feira Cita Agressões A crianças Com deficiência Não gosto de falar Deficiência Com especialidades Crianças Com Problemas especiais Também não gosto De falar problemas Né Em situação especial Segundo a Polícia Civil Há denúncias De agressões Contra duas Crianças Especiais Duas Crianças Especiais Foram agredidas Sendo Uma De sete E a outra De dez anos Conforme relato Dos pais Em boletim De ocorrência O fato Teria sido Comprovado Pelas câmeras De vigilância Da escola Em conversa Com o jornal Acontece Botucatu O delegado Seccional De polícia Competentíssimo Delegado Doutor Lourenço Talamonte Ele pede Para que mais Testemunhas Do caso Possam Fazer contato Com a delegacia Com a delegacia Da mulher Ajudando Nas investigações E fortalecendo O conjunto Probatório Para colocar Esses funcionários Na cadeia Ele também Pediu Se houver A possibilidade Que responsáveis De possíveis Outras vítimas Também procurem A polícia As gravações Foram fornecidas Pela Secretaria De Educação De Botucatu O aparelho Que guarda As imagens Foi lacrado Para que a polícia Científica Possa Periciar Os vídeos Do sistema De segurança Em entrevista Para a rádio Criativa Na manhã De quarta-feira Na manhã De quinta-feira Aliás A Secretária Municipal De Educação A Cláudia Gabriel Disse que Os funcionários Envolvidos Foram afastados Preventivamente O mais revoltante Não é um caso Isolado De um funcionário São funcionários Agredindo Crianças Especiais Dentro Dentro Da creche A secretária De Educação Também Afirmou Que a prefeitura Está oferecendo Suporte Para as famílias E colaborando E colaborando Com as investigações O caso Foi registrado Quarta-feira Na delegacia Da mulher De acordo Com a polícia Civil As imagens Mostram Os monitores Da escola Agredindo E agindo Com truculência Contra as crianças Há imagens Há imagens De empurrões Puxões De cabelo Entre outras Agressões Contra os alunos De educação Especial As mães Há 18 anos Crianças E jovens Crianças Com Com especialidades Com atraso No desenvolvimento Neuropsicomotor Associado Ou não A comportamento Motor Emocional Ou sensacional São crianças Realmente Com Com Como é que eu vou dizer Eu não gosto de falar Problemas Gente Nem deficiência São crianças Especiais São crianças E jovens Especiais Eu não gosto de falar Deficiência Problema Né Então são crianças Especiais Sendo agredidas Por monitores Uma escola Que deveria ser Especialista Em atendimento E cuidados Com essas crianças Aí Um pai De uma dessas crianças Perde a cabeça Vai até um cidadão Desse Encontra um cidadão Desse E manda ele Para o quinto Dos infernos Esse pai Tem direito De ser preso Não Não tem Se o pai De uma criança Que passou por isso Uma criança Especial Passou por isso Pega um cidadão Desse E manda ele Comer capim Pela raiz Ele não deveria Ser preso Agora vamos esperar Ver o que a justiça Quanto tempo A justiça Vai definir De prisão Para esses vagabundos Vamos ver Vamos ver Vamos aguardar Vamos acompanhar O caso Bom gente Vamos mudar de assunto Vou colocar Algumas imagens Que nós recebemos Da nossa amiga Valéria Um abraço Para ela Expliquei Para ela O motivo Pelo qual Não pude Estar presente Fazendo Essa cobertura Mas ela Nos cedeu Essas imagens Da última Quarta-feira Foi dia Dos advogados Na quarta-feira E coincidentemente Foi inaugurada As atividades Da Casa da Advocacia E Cidadania De Purangaba Celebração Que contou Com a presença Da presidente Da 26ª Subsessão Da OAB De Tatuí A Roseli Aparecida Soares Também marcaram Presença O doutor Ramon De Andrade Secretário-geral A doutora Rosângela Aparecida Xisto Soares Tesoureira Doutor Bruno Rafael de Campos Secretário-adjunto E demais presidentes E membros De comissões Da 26ª Subsessão Também teve Presente Na cerimônia O prefeito João Carlos Alves Barros O CAL O vice-prefeito Carlos Roberto da Costa Robertinho E advogados Militantes Aqui na comarca De Purangaba A cerimônia Foi apresentada Pelo advogado Doutor Márcio Adriano De Camargo Presidente Da assistência Judiciária Também discursaram No ato A presidente Da subsessão O prefeito CAL E o doutor Wendel Claus Ribeiro Que relembrou A história De seu pai Porque Vale ressaltar Aqui Que a casa Do advogado Recebeu o nome João José Ribeiro Fio Ribeiro Fio Ribeiro Portanto Uma justa Homenagem Ao Fio Ribeiro Saudoso Fio Ribeiro Que tem o seu nome Impresso Na casa Dos advogados Aqui de Purangaba Casa Da advocacia E cidadania De Purangaba João José Ribeiro Fio Ribeiro Na homenagem A família De Fio Marcou presença Na figura Da sua esposa Dona Maria Os filhos Alessandra Vanessa E o próprio Wendel Os netos Liz Maria Isadora E Pedro E o genro Rogério E a Nora Lana A nova casa Dos advogados De Purangaba Está instalada Na rua Vereador Brajica Da Paz 237 Centro Justa Homenagem Portanto Ao Ex-vereador Ex-radialista Jornalista Enfim Advogado Locutor esportivo Repórter esportivo Foi de tudo Um pouco Músico Fio Ribeiro Que nos deixou Infelizmente O ano passado Mas que agora Está com seu nome Eternizado Ainda mais Aqui em Purangaba Na casa Da advocacia E cidadania De Purangaba João José Ribeiro Saudades Do meu amigo Fio Ribeiro Meu amigo E também Foi meu professor De rádio De jornalismo Aqui também Saudades Pois é Ao final de semana Teve casos De polícia Aqui em Purangaba Vamos destacar Para você O que aconteceu A equipe Da polícia militar De Purangaba No último dia Doze No último dia Doze A PM Recebeu informações De que Gilberto Simão Jordano A polícia Recebeu O mandato O mandato Expedido pela justiça De prisão Em desfavor Do Gilberto Simão Jordano Com as informações No mandato Passando o seu endereço A polícia Foi até o local Fez patrulhamento Nas proximidades De sua residência Aqui no Jardim São Luís E o encontrou Ele foi Conduzido Ao pronto atendimento De Purangaba Passou por exame Cautelar Não foi Detectado Nenhuma lesão Nada E ele foi levado Foi conduzido A delegacia Da polícia Onde permanece Detido A disposição Da justiça Vale destacar Que Essa Prisão Se deu Em decorrência A um cumprimento De mandato De prisão Pois O Gilberto Simão Jordano Responde Por Roubo E receptação Segundo O mandato Ele foi Detido Portanto No dia Doze Por volta Das dezesseis Horas e Cinquenta Minutos E foi levado Para a cadeia Ainda Falando do Giro policial Dia treze Sábado Treze Sabadão Zero Zero Hora e Vinte Minutos Começo De sábado Aos Vinte Minutos De sábado O cidadão Aí Matheus Florentino De Góes Lima Figuraça Ele decidiu Furtar um carro Que eu estou Eu estou com 30 anos Eu não quero Trabalho Eu não trabalho Mas não Vou roubar De novo Sábado Lá na rua Olímpio Sebastião De Miranda Bairro dos Nunes A PM Estava em patrulhamento E recebeu Um chamado De que um carro Foi furtado Com as características Do veículo A PM Começou a fazer A incursão A busca Né E de cara Encontrou o carro O carro Estava abatido Colidido Numa cerca De alambrado O carro Tinha batido Numa cerca De alambrado Lá na rua Pedro Paula Leite Esquina com a rua Lazinho Nunes da Silva A cerca De 500 metros O local Do furto Ele furtou o carro E a 500 metros Ele bateu Nessa cerca De alambrado Ele estava Tentando fugir Do local Estava no banco Do motorista O Matheus Florentino De Góes Lima Tentou fugir Foi dado Voz de prisão Para ele Mas ele Foi alcançado E foi preso Tentou fugir Além de tudo Quis dar uma de machão Reagiu Foi feito uso Da força Foi algemado Né E foi levado Para o PA Para fazer os exames Né Para passar pelo exame Que não constatou Nenhuma lesão Nele não Aí ele foi preso O veículo Teve que ser guinchado Né A perícia Teve que ir ao local O veículo Foi guinchado E foi levado Até a delegacia Onde o proprietário Tomou ciência Dos fatos Também Agora o proprietário Vai ter que arrumar O carro O traste Bateu E estragou Agora O que é curioso É que a gente Tem tudo Arquivado Aqui no nosso site Esse mesmo cidadão Só para deixar claro Aqui É só para mostrar Como a justiça É uma porcaria Porque ele foi preso Será que a audiência De custódia Vai colocar ele de novo Nas ruas Para quem não se lembra Esse mesmo cidadão No dia 14 de dezembro De 2019 É Ele furtou uma moto Na rua Professor Antônio Freire de Souza Uma moto Que pertencia A um funcionário Do pronto atendimento Municipal No dia 14 de dezembro De 2019 Ele furtou E fugiu Sabe o que ele fez? A mesma coisa Que ele fez agora Perdeu o controle Da moto Bateu num portão A moto Não se quebrou Mas deu uma ralada E foi preso Ele furtou a moto Desceu ali Na Estevam Maia A poucos metros Do local do furto Ele bateu a moto também Ele foi abordado pela polícia Que notou que o miolo Da ignição na moto Estava estourado Ele estourou A polícia questionou o elemento Ele confessou Que tinha praticado o crime Ou seja Ou seja É a segunda vez Aqui em Porangaba Que ele furta Em 2019 Dia 14 de dezembro Ele furtou a moto De um funcionário Do pronto atendimento Bateu a moto E foi preso E agora sábado De madrugada Fez a mesma coisa Com o carro Pegou o carro O burro Não sabe dirigir Nem moto Nem carro Bateu E foi preso também Aí eu pergunto Ah, e vale lembrar o seguinte Na época ele estava com 18 anos Em 2019, né? 2019 Ele já tinha Naquela época Passagem Quando ele foi preso Em 2019 Antes disso Ele já tinha passagem Na polícia Por também furtar Outra moto Na cidade de Laranjal Paulista Então É aquele negócio Tem Elemento Que não adianta se aprender Você tem que dar uma solução Mais definitiva Bom Ele foi preso Foi encaminhado A cadeia pública Vamos ver se Não vai ser solto Logo Né? Porque se for solto Vai passar um tempo Ele vai furtar um veículo Que pode ser Meu Seu Qualquer pessoa aí Quando eu sair Eu vou roubar de novo É minha profissão É que ele não vai conseguir Levar embora o veículo É burro Vai bater Mas vai dar prejuízo Bom Vamos ao boletim Covid-19 É Boletim Covid-19 Nesta segunda-feira Bom Porangaba Infelizmente Registrou quatro Novos casos É uma desaceleração É Na realidade Até uma estabilidade Né? Comparado com a semana passada Que também já estava aí Tendo essa Desaceleração É Então subiu aí Para dois mil e trinta e um Casos confirmados Desde o começo da pandemia Temos um número menor De casos ativos Na cidade São três pessoas Com Covid-19 Fazendo tratamento Domiciliar Né? E dois mil e seis recuperados Não há casos suspeitos Essa informação é muito boa Então vamos ver se Mantemos essa tendência De desaceleração Até zerar Né? Esses casos de Covid-19 E claro Todos nós mesmo Nós estamos aí Meio Apreensivos Com a varíola dos macacos A monkeypox Né? Então Vamos aguardar Que o Covid-19 Desapareça de vez Lembrando que Porangaba Registra 22 óbitos Em decorrência Do Covid-19 Né? Desde o começo Da pandemia Bom é isso gente O Jornal OCN de hoje Vai ficando por aqui Um forte abraço A todos Obrigado pelo seu carinho E até a próxima Obrigado por assistir